Episódio 4 Sorriso Eu tô lendo um livro Os 5 elementos e as 6 condições Tô adorando Gilles Marim Uma abordagem taoísta, a cura emocional, a psicologia e a alquimia interna Nossa, tô adorando Porque eu tô agora investigando a Ayurveda e tudo mais Cada época eu tô estudando uma coisa diferente Mas o que eu queria compartilhar é o seguinte Aqui nesse livro tem as meditações pra gente fazer De acordo com os 5 elementos Tem a água, a terra, o fogo Todos os 5 elementos E pra cada elemento tem uma meditação Uma coisa que eu achei muito interessante É que ela descreve a meditação guiada Mas tem sempre um momento que ela fala assim Sorria E todas as meditações que eu fazia antes Era sempre assim, ó Sério Eu tentava aqui, eu ficava fazendo até a testa Ficava aqui, ó Fazendo a visualização E esta, ela fala Sorria Aí eu percebi como eu fico tensa, né? Quando ela fala sorria Aí vai e alivia tudo E eu, poxa vida Como é importante sorrir na meditação Como é importante sorrir E eu acho que Eu sou uma pessoa muito sorridente Eu sorrio muito Facinho, né? Sorrisinho fácil Mas que quando eu tô sozinha Quando eu tô meditando Eu raramente sorrio E essa meditação E esse livro Tem me ensinado isso Como é importante a gente sorrir pra gente mesmo Né? Então, eu montei uma instalação Com os espelhos E dizendo assim Sorria, né? Pra eu, em vários momentos Que eu estiver aqui na minha casa Eu me lembrar E eu sorri Porque eu acho que a gente precisa Praticar mais o sorriso Não só o sorriso pra fora Mas o sorriso pra dentro Né? Então, antes de dormir Eu faço a minha meditação E aí eu dou um sorriso, né? E aí eu percebo Como relaxa todos os músculos E como tudo fica muito mais fácil E muito mais prazeroso também Então, eu acho que Esse livro trouxe pra mim Primeiro que eu Sorrio muito pouco pra mim mesma E que quando eu comecei A virar essa chapinha Essa chavinha, né? De poder sorrir mais Pra mim mesma Né? Sorrir mais Na meditação Sorrir mais Quando eu estiver fazendo Os meus exercícios E de como isso é importante Da gente cuidar da gente Da gente sorrir pra gente Não só sorrir para os outros E a gente acha Que a gente precisa Estar bonita pros outros Que a gente precisa Sorrir para os outros Que a gente precisa ser simpática E eficiente para os outros Mas eu acho que A pessoa mais importante Sou eu Então eu preciso aprender A sorrir pra mim mesma Também, né? Tenho praticado E tem sido muito interessante Quem sabe Você experimenta também Sorrir pra você mesma Quando você estiver Mentalizando Se concentrando Em vez de ficar só assim Sorria Você vai ver Uma outra sensação E dizem que Pra franzia testa A gente movimenta Mais de 40 músculos Do rosto Mas que pra sorrir São 15 músculos Do rosto Pra gente sorrir Então assim Gasta menos energia E traz muito mais Benefícios Fica aí a dica Meu nome é Tia Enia Machita E eu falo Sobre Motainai Os princípios Do desperdício Tô aqui nessa jornada Compartilhando um pouquinho Dos aprendizados De uma viagem íntima Que eu tive aqui Nas suas férias E Espero que tenha sido útil Pra você E a gente se vê Até mais